Muito bom mesmo. Eu notava isso até eu sendo hétero, branco, cis é uma coisa interessante, mas eu era introvertido com mulheres. Então, o caso, a internet é um escudo um pouco para isso. Você acaba embarcando, o jogo vira um argumento ou a comunidade online vira um argumento para você ter um papo com a pessoa. Isso é muito interessante e é bem um traço da nossa geração, que eu acho que, inclusive, até uma coisa que eu ia te perguntar, essa cultura da geração mais atual, dos Tinders, da vida, eu acho que a gente viveu um período ali eu não quero ser nostálgico e também inventar memórias, mas a gente viveu um período de fato que, eu não digo o tipo de relação, eu acho que essa relação que a gente teve lá atrás ainda existe hoje. Mas a velocidade é muito diferente, né, Henrique? Porque hoje, por um swipe, você dispensa uma pessoa. É, não, e isso muda tudo, né? Porque, justamente, o Tinder ele é construído de uma forma que acaba tratando os indivíduos como descartáveis, né? Então na mesma velocidade que você dá um swipe em uma pessoa, você pode descartar uma pessoa, porque, ah, vai aparecer um próximo mais bonito, mais rico, mais gostoso, não sei o que né? E isso afeta diretamente a vida das pessoas a vida sexual, emocional e afeta a maneira como a gente se relaciona né? Então é a tecnologia moldando um aspecto extremamente importante das nossas vidas e da sociedade, né? Eu não chego a abordar isso porque essa parte mais contemporânea da internet eu não vou tocar muito eu quero me focar eu acho que no máximo ali o meu limite é foram aos jogos e orkut mas esse aspecto de romance, de socialização de sexo, ele aparece no primeiro episódio no primeiro episódio eu tô falando de anos 80 sabe? Então, assim Desde os anos 80 os seres humanos usam a tecnologia para transar meus amigos, é isso? É isso, assim, é porque ainda mais, eu não sei, aí é uma coisa que eu também não cheguei a pesquisar tanto pra entender, pra descobrir mas existe uma coisa e eu acho que eu ouvi de uma ou outra pessoa até agora existe uma coisa do brasileiro acho que o próprio orkut eu entrevistei o orkut, né? o criador do orkut ele mesmo fala o brasileiro, ele tem uma cultura de comunicação, né? de um certo calor, assim tipo, de uma proximidade de uma coisa verbal e uma outra pesquisadora a Ivelisse Fortin que inclusive ela também trabalha com games ela, eu acho que ela trabalhou na última pesquisa da indústria de games aqui no Brasil divulgado no Censo divulgado pela Abra Games ela estudou o Vitalia Mudge, né? que era um esse mundo virtual que chamam de metaverso ali do da virada do milênio ela é psicóloga, né? e ela no trabalho dela ela fala que ela encontrou literatura estrangeira acadêmica algumas referências de que lá fora existe, né? no exterior as pessoas elas também têm uma necessidade de se encontrar fisicamente mas não tanto quanto no Brasil o Brasil o brasileiro a partir do momento que ele entra na internet ou mesmo na pré-internet ele já tem uma necessidade de encontrar pessoas para conhecer fisicamente ele leva para o físico ele leva as pessoas que ele conhece ali por pseudônimos ele leva para o mundo real e essas máscaras caem rapidamente porque ele quer saber quem é aquela pessoa e e é curioso, né? porque no passado a gente tinha essa tendência de levar para o mundo real de fazer encontros né? era um evento era um evento dos fóruns as pessoas não lembram disso mas era um negócio assim os nerdola ia tudo lá e era quando rolava as coisas e tal saiam amizades histórias tudo, né? todos os os espaços digitais eles convergiam para a fisicalidade eles levavam as pessoas para a fisicalidade os encontros surgiam naturalmente nas BBS no Mirk os Mircontros que eles chamavam ou Ircontros no Orkut mesmo no Facebook teve uma época ali no Facebook naquela época do Flash Mob que rolava o Flash Mob que eu acho também uma coisa fascinante era uma maneira das pessoas se organizarem digitalmente para um evento local que geralmente não fazia nenhum sentido era só uma bobagem uma interação social bizarra cada um ia para um canto é um negócio muito fascinante eu amo essa fase da internet que era eu acho que a fase quando a gente não estava ainda envolto numa internet tóxica em algoritmos que focavam foi meio que em 2013 foi um pouco antes é, exato sim que eu acho que pega também um pouco dessa desse tipo de organização social que existia no Orkut que justamente não tinha um algoritmo forçando certas interações era um um espaço mais natural ali de interações o próprio site era organizado de forma para que as pessoas você não tinha necessariamente um feed né então a maneira como você interagia era diferente você se focava mais em comunidades em grupos no seu próprio círculo social e de novo né sempre voltando ali para para a fisicalidade eu lembro que eu participava de um grupo no Orkut que era justamente chamado Queer Nerds né tipo Nerds Queer que era um grupo justamente de pessoas gays lésbicas trans que tinham em comum gosto por jogos tabuleiro RPG e que se encontravam quase todo mês né acho que no Ibirapuera então tinha essa coisa da fisicalidade que parece que a gente perdeu atualmente assim as redes elas têm uma tendência a prender as pessoas na própria rede hoje né primeiro que a gente tem o celular então o celular facilita demais né esse acesso às redes às redes sociais a gente está sempre conectado né diferente daquela época em que a gente tinha que entrar na internet tinha que fazer a discagem tinha que apagar o pulso tinha que né era uma coisa muito mais limitada né hoje a gente está sempre online não é uma questão mas e as próprias redes sociais elas são estruturadas de forma a gerar esse engajamento a fazer o ter aquela timeline ali que vai toda hora te botar um negócio com né alguma grande nova briga algum grande novo tweet algum grande vídeo de gatinho fofinho algum grande meme e você fica naquele do scrolling infinito quando você vê você perdeu três horas da sua vida sem fazer nada numa superficialidade absorvendo um monte de coisa tóxica e não participando de nada direito e é um negócio completamente prejudicial para a nossa saúde né é muito diferente de como era no passado né então eu acho que talvez seja interessante assim eu acho que um dos efeitos positivos dessa temporada é justamente isso assim trazer mostrar uma perspectiva de como era a internet de como a gente se organizava e como era uma como as relações sociais elas eram mais saudáveis e talvez mais ricas nesse momento e talvez a gente devesse resgatar um pouco disso de alguma forma como eu não sei porque a gente está preso nas redes sociais né talvez dependência de alguém como o próprio Kut chegar com uma nova rede social né ele que defende essa ideia de ter que criar uma rede anti-meta anti-algoritmo anti-cultura de ou talvez né Henrique uma coisa que eu me peguei pensando esses dias eu tive uma experiência pessoal assim essa coisa do do algoritmo é muito sério mesmo eu estava com sobrecarga de uso da internet aí eu comecei a estabelecer alguns limites no meu uso assim tipo determinado horário eu não vou usar mais aquele fear of missing out tipo se perder perdeu entendeu a gente tem um horário limitado você olha as informações e tipo você vê o que você faz com isso talvez não seja o caso da gente não esperar uma nova rede social mas mudar os nossos próprios hábitos assim por talvez alguns limites que o celular acabou estragando um pouco eu acho difícil porque isso já é tão propagado há tanto tempo né inclusive por pessoas que são especialistas por mesmo os engenheiros de tecnologia por trás das redes que entendem os malefícios que elas causam né e essas pessoas estão falando sobre isso há muito tempo e a gente não está diminuindo o uso de internet a gente não está saindo é faz sei lá pelo menos uns 5 anos que começaram a sair aqueles aqueles artigos assim 5 motivos para você apagar as suas redes sociais as suas redes sociais as suas redes sociais